Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos comentar, analisar as informações mais importantes da NR3, embargo ou interdição. Bom pessoal, essa norma regulamentadora ela também é uma norma relativamente simples de entender. Existem algumas situações importantes, que é bom ficar ligado, que vai fazer prova, que vai fazer concurso, em que as questões dessas provas acabam pegando, fazendo algumas pegadinhas, mas vamos lá, vamos comentá-la então. Bom, a NR3, embargo ou interdição, são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de situação de trabalho que caracterize risco grave e iminente ao trabalhador. Então veja bem essas palavras que estão grifadas aqui para vocês, são medidas de urgência e precisa então ter a característica de risco grave e iminente, portanto o risco grave e iminente deve estar presente ao mesmo tempo, o risco não é baixo, o risco não é moderado, o risco é grave e iminente. Então o embargo e a interdição são procedimentos de urgência de cunho prevencionista, a intenção sempre é a prevenção e tem como consequência, veja bem, a paralisação total ou parcial. Aqui vem já uma situação muito importante, pode acontecer uma paralisação parcial, um embargo parcial, uma interdição parcial das atividades quando o auditor fiscal do trabalho constata a situação de grave e iminente risco à segurança, saúde e integridade física dos trabalhadores. Então vamos lá, considerações importantes sobre esse trecho aqui. Quem é o órgão competente então do embargo ou interdição? É a superintendência regional do trabalho e emprego, lavra o termo para poder então causar um embargo ou uma interdição. Um exemplo de uma situação de grave risco, de risco iminente à saúde, por exemplo, o ruído excessivo, o ruído muito alto, excessivo, pode provocar perda auditiva induzida por ruído, que nós temos na literatura já casos que isso acontece e é uma situação irreversível, portanto é uma situação gravíssima e iminente de risco quando tem, por exemplo, numa situação de trabalho, essa causa que pode levar um trabalhador a ficar com um problema na audição. Portanto, o auditor fiscal do trabalho vai embargar ou interditar. Mas tudo bem. Qual a diferença então entre os dois? Onde vem aí algumas questões que pegam muito quem vai fazer prova, por exemplo. O embargo, olha só, é a paralisação total ou parcial de obra, enquanto que a interdição é a paralisação total ou parcial de estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos. Então, uma obra ela é embargada, uma máquina ela é interditada, mas eu chamo atenção aqui o seguinte, tá? Obra ela é embargada, agora canteiro de obra ele é interditado, acontece já em alguns concursos, em algumas provas, a pegadinha aí, coloca lá como uma afirmação verdadeira, por exemplo, para você analisar, por exemplo, né? O canteiro de obra, embargado, etc, etc. Não, o canteiro de obra é interditado, então se torna falso no caso de uma acerção dessa, como eu comentei agora. Fiquem bem ligados, tá? Embargo é obra, o restante é interdição, então fica bem ligado com isso aí, ok? E permanecerão vigentes o embargo ou interdição, enquanto existir a situação de grave risco e iminente risco, tá? Então, enquanto existir o local, ele fica paralisado, isso quer dizer que não há nenhum prazo de duração previamente determinado, portanto, não existe prazo, tá? É indeterminado até que, então, o empregador consiga colocar a sua obra, o seu estabelecimento, a sua frente de trabalho em situações adequadas, né? Que não tenha mais nenhum risco grave e iminente aos seus trabalhadores. Então, o interesse é do empregador de correr atrás para que o seu trabalho volte a funcionar, a sua prestação de serviço volte a funcionar. E durante a vigência do embargo ou interdição, todos os empregados deverão receber os seus salários como se estivessem prestando os serviços normalmente. Então, aqui vem uma outra situação importante. Teve o embargo, teve uma interdição, todos os trabalhadores, todos os empregados recebem seus salários normalmente, porque isso não caracteriza suspensão de trabalho, caracteriza interrupção de trabalho. Então, isso é muito importante deixar claro que a NR3, ela não desobriga as empresas a pagarem os salários dos seus empregados. Uma vez que a empresa, então, o empregador, no caso, consegue colocar tudo em dia bonitinho, tudo em dia, tudo certinho, consegue, então, respeitar a legislação que foi lá e embargou e interditou, o empregador deve solicitar a suspensão do termo técnico, que até então estava suspenso. Então, ele vai solicitar a suspensão para conseguir novamente a autorização para que seu estabelecimento, sua obra, enfim, nós já vimos, volte a funcionar normalmente, sem risco grave e iminente à saúde e segurança dos seus trabalhadores, sem ter nenhum desconto dos salários, ok? Eu deixei um esqueminha aqui para vocês, olha só, para ficar bem tranquilo de entender como funciona a descomplicação da NR3, olha só. O auditor fiscal do trabalho constata a situação de grave e iminente risco, lavra termo de embargo ou interdição e relatório técnico, a vigência do embargo ou interdição, que é um prazo indeterminado, ok? Aí o empregador regulariza a situação de grave e iminente risco e solicita, então, a suspensão do que ocorreu anteriormente, o auditor fiscal do trabalho retorna ao local e, no caso, se o risco grave e iminente, que está aqui na legenda, foi eliminado, então, ele lavra termo de suspensão e relatório técnico. Caso isso não aconteça, caso se mantém, não foi eliminado o grave e iminente risco, mantém o embargo ou interdição até que a situação se normalize, para poder, então, voltar aos trabalhos. Ok, pessoal? Essas são as principais informações da NR3 Embargo ou Interdição. Se tiverem dúvidas, deixem no comentário, que eu vou responder as dúvidas de vocês. Eu agradeço a atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.